Então, pessoal, hoje aula de Eletrônica 1, laboratório, tá? É a nossa experiência número 5. Então, a experiência número 5, a gente vai trabalhar com o nosso amplificador operacional no modo integrador agora. Tá? Então, trabalharemos aí no modo integrador dele, experiência número 5. Então, o circuito integrador é esse aqui com o nosso amplificador operacional, também com a realimentação negativa dele, só que agora nós temos um elemento capacitivo aqui. Então, lembrando que o nosso elemento capacitivo, ele tem uma impedância capacitiva que altera em função da frequência. Então, dependendo da frequência que a gente trabalhar aqui na entrada, eu vou ter impedâncias capacitivas distintas aí para cada frequência dessa. Então, eu vou ter a alteração do ganho aqui em função da frequência. E vamos pensar no seguinte, se a gente trabalhar com uma frequência muito alta, a impedância capacitiva, ela vai diminuir cada vez mais. Como se eu tivesse um curto circuito, né? Aqui nesse meu elo de realimentação. Como é que a gente calcula a tensão de saída? Então, a tensão de saída, olha só, menos porque é o inversor. O inverso do valor do resistor vezes o capacitor. E a integral da tensão no meu período, entre zero a T. Então, isso aqui vai ser o cálculo agora da minha tensão de saída, porque eu estou trabalhando agora com uma realimentação capacitiva. Então, na prática, o circuito da figura 1, ele vai ser afetado pelo offset de entrada, da tensão de entrada de offset, né? Então, tensão de entrada de offset, eu estou chamando de V e O. Fazendo o amplificador saturar. Isso porque, ó, em corrente contínua, não existindo a realimentação negativa, o capacitor é aberto. Ou seja, eu tenho uma frequência zero. Se eu tenho uma frequência zero para corrente contínua, significa que a impedância vai tender a infinito. Né? Se a impedância tende a infinito, né? Eu não tenho mais a minha realimentação. Por isso que a gente vai ter um ganho muito alto. Né? É o que ele está querendo dizer aqui. A solução para esse caso é colocar um resistor em paralelo. Então, o que a gente faz para contornar esse caso aí da nossa corrente contínua? Então, a gente coloca um resistor em paralelo com o nosso capacitor. Aí, mesmo que a impedância capacitiva que ela tenda a infinito, eu vou ter uma resistência em paralelo aqui, que aí eu vou ter um determinado ganho. Esse circuito aqui também, com o resistor e capacitor em paralelo, eu tenho uma frequência de corte para calcular. O que essa frequência de corte vai determinar para esse meu circuito aqui? Então, a frequência de corte vai determinar se esse circuito ele integra o meu sinal de entrada ou se ele inverte o meu sinal de entrada. Ou seja, para frequências muito acima da frequência de corte, esse circuito aqui vai integrar o meu sinal de entrada. Para frequências muito abaixo, ele vai inverter. Então, a frequência de corte vai ser também calculada pelo... A frequência de corte, não. Abaixo da frequência de corte, que esse nosso circuito é inversor, eu vou ter um ganho. E esse ganho vai ser menos RP dividido pelo R. Então, menos o valor do RP dividido pelo R vai ser o ganho dele se eu estiver trabalhando com ele no modo inversor. O modo inversor é para frequências abaixo da frequência de corte. Exemplo de valores. Então, olha só. A figura 3 apresenta a curva de resposta em frequência. Está aqui, olha. Para valores, usando aquele circuito, com valores de resistor de entrada 1K, resistor paralelo ao RP de 10K e capacitor de 0,01 micro. Com esses valores aqui, eu tenho uma frequência de corte de 1591 Hz. Ou seja, se eu pegar a curva de resposta em frequência daquele meu circuito, se eu trabalhar com frequências acima de 1591, eu vou ter esse meu circuito trabalhando como integrador. Se a frequência de corte... Se eu estiver trabalhando com frequências abaixo da frequência de corte, eu terei um circuito inversor, com o ganho dado pela nossa formulinha, menos RP dividido por R. Então, aqui nós temos um exemplo para um sinal de onda quadrada na entrada, trabalhando com uma frequência bem maior que a frequência de corte. Eu vou ter na saída esse meu sinal de onda triangular. Então, eu vou ter um sinalzinho de onda triangular na saída, que é a integral da nossa onda quadrada. Na verdade, a integral da constante é a nossa rampa. Então, eu tenho uma constante com nível alto, uma com nível baixo, eu vou ter lá uma rampa decrescente e uma rampa crescente. Aí, eu vou ter o meu sinal triangular. E se esse mesmo circuito, olha só, esse gráfico aqui me dá o sinal de entrada, uma onda quadrada, e o sinal de saída também uma onda quadrada, com um determinado ganho. Então, ele está chegando aqui, acima de 8. Então, a entrada aqui está 5. Então, eu tenho o circuito inversor se eu diminuir a frequência. Então, se eu tiver uma frequência abaixo da frequência de corte, eu vou ter essa saída aqui, uma onda quadrada também, porém invertida, porque ele é o nosso circuito inversor. Então, a figura 5 é para o meu circuito integrador, porém, agora ele está trabalhando com uma frequência abaixo da de corte. Se ele trabalha com uma frequência abaixo da de corte, ele não integra mais. Ele vai trabalhar com um inversor. O procedimento que vocês farão hoje também é um procedimento, o procedimento é rápido, o que vale é os detalhes que vocês vão observar desse experimento, tentar entender esses detalhes desse experimento. O circuito é esse aqui, dado o nosso integrador. Então, eu tenho lá agora um capacitor de 100 nano, um resistor paralelo de 10K, um resistor de entrada de 1K. Tem um detalhe aqui, que eu vou explicar no circuito, na demonstração aqui do circuito. É um detalhe em função desse gerador aqui. Esse gerador do Multisim Live, eu preciso adicionar um nível DC para fazer um offset desse meu sinal aqui. Já, já vocês vão entender isso aqui. Então, vocês vão calcular a frequência de corte em função desses valores aqui, que foi dado. 100 nano, 10K e 1 kHz. Então, calculem a frequência de corte. E aí, vocês vão colocar no sinal de entrada uma onda quadrada de tensão de 1 VPP, frequência em torno de 800 Hz, isso para sinal de entrada. E vão visualizar o sinal de saída. E vão ver o que vai acontecer com essa frequência de 800 Hz para um sinal de onda quadrada. Depois, esse mesmo sinal, vocês vão mexer só na frequência. Vão diminuir a frequência para 50. E vão ver o que acontece e colocar a imagem aqui da entrada e da saída nesse quadriculado aqui. Claro que vocês vão tirar lá o print, como vocês estão usando o simulador, usem as funções de print aí da tela e coloquem aqui a imagem. Não precisa desenhar aqui. Depois, temos três perguntas. E eu deixei uma observação aqui, para vocês usarem outras formas de onda para observar os resultados. Esse roteiro só pede para trabalhar com a onda quadrada, mas vocês têm lá um gerador de onda senoidal e de onda triangular. Então, depois, deem uma observada nos resultados, usando a onda senoidal e usando a onda triangular. Então, abrindo aqui o nosso simulador, eu tenho aquele nosso circuito, eu tenho uma fonte aqui. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa fonte que eu coloquei aqui, só para vocês observarem um detalhe aqui desse nosso circuito. O circuito é o integrador, com o capacitor, o resistor de 10K em paralelo com o nosso capacitor de 100nano, e o resistor de 1K na entrada, modo inversor. Nossa fontezinha simétrica e três geradores. Esse circuito aqui, pessoal, é para quem usa o Multicine Live, quem usa o Multicine Desktop, quem usa o Proteus, já tem o aparelhinho, o instrumento gerador de sinais. Gerador de funções, gerador de sinais. E lá você já tem, em um único instrumento, essas formas de onda. Então, esse roteiro, eu estou fazendo ele para quem usa o Multicine Live, que é a versão gratuita, é a versão web, que a gente não precisa instalar, e é também a versão que dá para fazer pelo celular. Então, esse é um simulador que vocês conseguem utilizá-lo com o celular. Com o Android, ele vai funcionar muito bem. Então, vamos iniciar aqui a simulação desse circuito. Então, eu tenho aqui uma onda quadrada, que é ela que está ligada à chave S2. Então, eu coloquei três chaves para escolher aqui a minha forma de onda que eu quero trabalhar. Então, primeiro, a onda quadrada. Então, vamos analisar essa saída aqui. Então, eu vou colocar aqui o modo split. Então, no modo split, vocês já estão visualizando esse nosso sinal de onda quadrada. deixa eu tirar e desligar por um tempinho aqui a nossa saída. Então, estamos olhando apenas o meu sinal de entrada. Se vocês observarem essa onda quadrada, nós temos aqui que ela começa no zero e vai para um nível máximo, que no caso aqui é um volt. Por que é um volt? Porque na configuração dela, nós temos um volt de tensão de pico. Então, ela vai de zero a um. Então, ela não é alternada, né? Essa minha fonte quadrada aqui. Essa minha fonte de onda quadrada, ela não é alternada porque ela não tem tensão negativa. Eu não tenho inversão, né? Do lado positivo e negativo com o passar do tempo. Eu não tenho essa inversão. Para a gente inverter, eu tenho que colocar um offset nela, que é aquela minha fontezinha de tensão contínua, né? Então, eu tenho que deslocar essa onda para um nível negativo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar dois volts de pico para ficar aí com os valores mais exatos aí nas nossas contas. Então, agora eu tenho do zero até dois volts. Então, eu quero deixar ela com uma tensão VP de um volt e uma tensão negativa de menos um volt. Vou manter essa amplitude VP de dois volts, mas eu quero ter um volt positivo e um volt negativo. Como é que eu faço isso? Vamos parar aqui a simulação e vamos inserir a minha fonte contínua aqui que vai gerar o offset nela. Então, eu vou pegar aqui uma fontezinha contínua. vou ligar ela em série com essa minha onda quadrada. Ela está com 12 volts. Vamos configurá-la aqui para uma tensão de menos um. Vamos configurá-la para menos um. como eu tenho dois volts aqui de pico a pico, vamos ver com menos um qual vai ser esse offset dela. Vou ligar aqui a simulação novamente. Vou desligar a minha saída. Agora sim. Agora nós temos uma tensão alternada de um sinal quadrado. Então, eu tenho aqui o pico negativo foi para menos um. O pico positivo foi para um. A amplitude continua sendo dois volts conforme eu tenho aqui nas configurações da minha ondinha quadrada. A frequência está 80 hertz. O Dutch cycle 50%. Dutch cycle é o tempo de on igual ao tempo de off. Então, eu tenho o mesmo tempo de on é igual ao de off que é 50% o Dutch cycle. Vamos ver como esse sinal fica na minha saída o VS. Então, eu liguei agora a minha saída VS só que ela está fora de escala aqui. Vamos melhorar essa escala aí. Então, a escala negativa está menos 7. A positiva está 2. Então, eu venho aqui nas configurações do osciloscópio e mudo aqui. O mínimo está menos 7. Vou colocar ao máximo para mais 7. Agora, sim, melhorou a visualização. Então, centralizamos esse sinal. Então, esse nosso circuito agora, pessoal, a ondinha quadrada frequência de 800 hertz. Olha só. A entrada é o sinal verde que é uma onda quadrada. Então, quando eu tenho uma borda positiva eu tenho uma rampa decrescente. Quando eu tenho a borda negativa da entrada eu tenho a rampa crescente. Então, eu tenho como resultado a integral da minha função de onda quadrada que vai ser a nossa onda triangular. Então, eu tenho aqui na entrada uma onda quadrada e esse circuito aqui está integrando esse meu sinal de entrada e nós estamos tendo como resultado a integral da minha entrada que nesse caso é a onda triangular. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir essa frequência. Então, eu vou pegar agora esse meu gerador e vou diminuir a frequência para vamos diminuir aqui para 40 hertz. vai diminuir bem a minha frequência. O Moods Sim Live quando eu altero a frequência ele vai por um valor aqui fora de parâmetro por isso que ele aparece uns erros no início aqui. Aí, eu vou parar a simulação e iniciar ela novamente. Então, alterei agora a minha frequência agora é 40 hertz. Continuo o COF7. Continuamos com o COF7. Vamos ter que regular esse nosso osciloscópio. Estamos fora de escala. Primeiro, vamos trabalhar aqui na base de tempo. Vamos alterar aqui a base de tempo dele. Aí, e vamos alterar os limites agora que nós temos. Menos 7, vou colocar aqui menos 14 até o valor 14. positivo. Então, nós temos aqui como resultado na entrada que é o sinalzinho verde a nossa onda quadrada com uma tensão de 1 volt positivo e menos 1 volt negativo. E a saída agora, esse meu circuito está se comportando como inversor. O circuito inversor. Eu tenho menos 10 e 9,98 também quase 10. Então, eu tenho agora com uma frequência de 40 hertz. Esse mesmo circuito não está mais integrando, e sim invertendo. Então, hoje vocês vão observar esses efeitos da integração e da inversão desse nosso circuito integrador. E vocês vão depois testar esses outros geradores. Então, eu tive que colocar esse offset na onda quadrada. A senoide já tem a simetria, a fonte senoidal. Então, a fonte senoidal é só trabalhar com a frequência e a tensão de pico. E a onda triangular, o nosso geradorzinho de onda triangular, ele tem o voltage offset, que é esse V, é aqui que você inclui o seu offset para a onda triangular no gerador do multisim live. Isso aqui vale para o multisim live. Então, a onda triangular, eu tenho as configurações dela aqui na direita, então, o voltage offset é a tensão de offset, eu configuro direto na minha fonte. A onda quadrada nós não temos configuração de offset, por isso que nós incluímos aqui uma fontezinha contínua para gerar esse offset do sinal. E depois, não esqueçam de verificar as outras formas de onda, observem os resultados. todas as as desm e